Grande show de despedida no Teatro Positivo, no dia 1º de junho. E você precisa participar dessa promoção. Sabe por quê? Além de você ganhar um par de ingressos pra curtir esse grande show, a Jovem Pan, a rádio oficial do Oingo Boingo Former Members em Curitiba, vai te colocar no camarim dos caras. Para tudo, tudo. E vai agora no Instagram, arroba Jovem Pan Curitiba, 103, 9. O resultado rola no dia 30 de maio, no Boa da Pan. Jovem Pan Curitiba, a rádio oficial do Oingo Boingo Former Members. E uma emissora do Grupo Rit. Você já ouviu falar em renda passiva? Hoje vamos explorar esse conceito e apresentar uma maneira inteligente de ganhar dinheiro sem sair de casa. Fique ligado no boletim Melho. Renda passiva é aquela que não exige esforço constante para ser obtida. Investir em ações ou ser proprietário de imóveis são exemplos. Mas e se você não tem imóveis? Apresentamos o programa de afiliados Melho. Uma opção inteligente para conquistar renda extra sem esforço. No afiliados Melho, você indica os corretores e a cada contrato fechado, você ganha uma comissão. É uma forma simples e eficaz de conquistar dinheiro extra. E a melhor parte, você não precisa sair de casa. Seja um afiliado Melho e faça parte dessa jornada de sucesso. Conheça Melho e transforme sua relação com o mercado imobiliário. Acesse www.melho.com e saiba mais. Promoção Jovem Pan Fala aí, ouvinte Jovem Pan. Eu sou a Ana e tenho um super convite. Tá rolando adesivaço em São José dos Pinhais. É isso mesmo. Na UAU Lava Cara, aqui em São José, você ganha uma lavagem grátis no teu carro. A lavagem que normalmente é R$ 49,90. Grátis pra você que chegar aqui comigo até 7h30 da noite. Na Rua Onofre Holtman, número 67. Vem pra cá que estou te esperando com os adesivos mais bonitos de Curitiba. Muitos brindes da Jovem Pan. E claro, a lavagem rápida em 3 minutos com muita qualidade. E tem mais. Se você chegar aqui e participar da nossa cabine de ar, você pode concorrer a ingressos para Green Valley nesse final de semana. É isso mesmo. Então não perde mais tempo e corre pro adesivaço da Pan aqui na Rua Onofre Holtman, 67, São José dos Pinhais. Estou te esperando. Promoção Jovem Pan Curitiba. Garanta o seu novo carro na Old Low Car Curitiba. Teremos um feirão com as três maiores concessionárias da cidade. Ford, Nissan e Renault Barigui. Tudo isso na Old Low Car Curitiba. Você sabia que todo homem está sujeito a falhar na hora H? Se isso acontece uma vez ou outra, até aí tudo bem. Agora, se o fantasma da impotência, da disfunção está atormentando a sua rotina, use ProLib. ProLib tem uma tecnologia diferenciada. É um spray sublingual. Você dá seis borrifadas embaixo da língua e o homem que usa ProLib em meia hora já está pronto. ProLib não causa dependência, não tem efeito colateral. Diabéticos, hipertensos podem e devem usar o ProLib. Ele tem ação vasodilatadora, não acelera o coração. Só que o ProLib atua no neurotransmissor, reduzindo estresse e ansiedade. O homem que usa ProLib dura muito mais. Peça ProLib agora na promoção. Oitenta por cento de desconto e você ganha um barbeador recarregável. ProLib 0800 208 94 30 0800 208 94 30 Produzido com muito amor para a sua família. Grãos selecionados, cozimento rápido, caldo saboroso e nutritivo. Feijão Pontarolo. Você está pronto para a diversão? Panorâmico, o parque aquático mais emocionante da sua vida espera por você. Vamos lá, mergulhe na aventura. Não adie mais sua revisão. Chegou a revisão com data marcada Chevrolet. Agende já com quem tem garantia de qualidade e mão de obra especializada em todos os serviços. Somente este mês, desconto de 20% nas revisões preventivas a partir de 30 mil quilômetros para toda a linha de veículos Chevrolet e paguem quatro vezes sem juros. Troca da correia dentada e tensionador por quatro vezes de R$109. Revisão com data marcada Chevrolet. Agende já. Serviços Chevrolet. Cuidar do seu Chevrolet nunca foi tão prático. Faz no trânsito, começa por você. Chevrolet. Oi, tudo bem? Foi aqui que pediram uma transformação? Vem aí a quinta temporada do Repaginando. O sucesso da RIC TV estreia no dia 30, este sábado às 12h30. Carregado de emoção e muita novidade, André Renin apresenta um programa que mostra muito mais que reformas. Acompanhe na tela da RIC TV Record, aos sábados 12h30. Repaginando por André Renin. Patrocínio Aliança. Tem tudo em móveis e ninguém vende por menos. Daju. Casa com você, casa com sua vida. Daju. Restaurante Dom Antônio. De terça a domingo, o melhor rodízio típico italiano do Brasil. Venha comer a nossa polenta com sua família. Em Santa Felicidade, na Avenida Manuel Ribas. Meia um dois um. Fique ligado nas dicas de segurança para a proteção de todos. A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andames e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Siga estas orientações e evite acidentes. COPEU. Pura Energia. Ministério da Cultura apresenta Gastronomix, o festival que reúne jazz, pop, samba e blues com os melhores chefes nacionais. Nos dias seis e sete de abril, venha passar um dia delicioso na Universidade Positivo. Além do cardápio maravilhoso, a programação conta ainda com aulas show e atividades para crianças. Garanta seus ingressos em festivaldecuritiba.com.br ou na bilheteria oficial no Parque Shopping Barigui. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Banco CNH Industrial e New Holland. Realização Ministério da Cultura e Governo Federal. União e Reconstrução. Muito se fala que os anos setenta foi o melhor dos anos para a música. E tem gente que bate o pé e diz que os anos oitenta foi bem melhor. Mas pra alguns são os anos noventa. E ainda tem uma moçada que diz que é os anos dois mil. A Jovem Pan discorda de tudo isso. Porque o melhor é ter todos os tempos em um só lugar. As velhinhas da Jovem Pan ganharam mais um horário. O melhor dos anos setenta, oitenta e noventa. E também dos anos dois mil no Jurassic Pan. Agora com duas edições. As duas da tarde e as sete da noite. Jovem Pan Curitiba, a emissora jurássica. E do Grupo RIC. Boa da Pan. Oferecimento. Totaline. A maior rede de peças, ar-condicionado e eletrodomésticos do Brasil. Loja própria da empresa Midea Carrier. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Pensou Fiat? Pensou em Via Porto? Visite a loja do Tarumã ou Linha Verde. Ilustres, luminárias, pendentes e... Vai começar o negocinho. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Ai, que medida. Nós avisamos. Que medida é essa? Pra que isso? Agora o bicho vai pegar. Deixa a piazadinha escrutar. Mas todo mundo fala. Caralho. Não sei. Papá. Papá. O que é? Boa da Pan. Olá, Will, Will, Will. Boa tarde. Está no ar mais uma edição inconsequente e reverente do Bora Pan. Sempre no oferecimento de Fiat. Pensou Fiat? Pensou em Via Porto? Visite a loja do Tarumã ou Linha Verde. Total Line é a maior rede de ar-condicionado e eletrodomésticos do Brasil. Loja própria da empresa, me dê a Carrier e vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que você ama, meu querido Boazudinho. E aí, gente? Vamos fazer aí um teste nos mix. Bora. Eu vou dar um gásinho pra vocês. Dá um gásinho. Dá só mais uns 50 centavinhos. Bem de lá. Aí, ó. 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 O meu dá mais, Jair. Eu tô me ouvindo. Você quer mais também? Eu quero sempre mais, como diria aquela moça. Eu quero sempre mais. Ele quer tudo, doeira. Aí, aí melhorou. Tá bom. Agora, obrigado, Jair. Quem que mexeu aí, Jair? Só por gentileza. Todo dia é essa balbúrdia. O Caipora que mexeu. É todo dia essa balbúrdia aqui. É todo dia. E todo dia a gente vai ter que fazer isso, hein? É. Até a gente explodir. Não, chuta em tudo aqui. É isso aí, Jair. É. Lelo, você tá calmo? Eu tô calmo. Venho de bike? Tô calmo e calvo. Mas tô com a roda da minha bike trocada. Show de bola, hein? Mandar um abraço pro Sérgio, que trocou. Sérgio Cabral. Cara, porque é isso, assim, ó. O Lelinho tá no momento que a bike dele... A bike dele. É tipo um Faustão. Tipo um Faustão. Vai trocando de parte interna, mas você sabe que não vai... Uma hora... Sabe? Não vai de um negócio que não comprou. Ela está se fragmentando. Então fica a nossa campanha. Fica a campanha. É a campanha, é boa. Como é que é? Pedalelo, como é que é? Pedalelo. Pedalelo. Você que tem uma loja de bike elétrica, faz um mimo pro Lelo e nós vamos falar de você aqui no programa. Fazemos o mexer. Eu aceito o bike regular também. Então, tal. Você já pode se manifestar. Não, não. Tem que ser elétrico. Eu não quero ver o Lelo pedalando. Querer uma moleza pra você. Você pode se manifestar aqui no nosso WhatsApp. Hashtag pedalelo. Pedalelo. Você que quer contribuir com essa campanha pra ajudar o Lelo a trocar de camelão. Camelão do Lelo tá feio. Camelão do Lelo. Tá com as corcovas. Primeira vez que eu vejo um camelo pedir água. O camelo do Lelo tá falando. Eu preciso tomar água. É, eu preciso. Não tem como mais. Beleza. Oi. Eu vou só falar um negócio rapidinho. Ah, já tem gente. A gente também tá no YouTube. Eu só quero dizer o seguinte. Vocês não vão pegar a gente. Entendeu? Como assim? O que tá acontecendo? Vocês não vão enganar a gente. A gente é experiente nesse negócio. O cara falou aqui, ó. Moro no Japão. Manda um beijo pra minha irmã. Ó. Me come na cama. Irmão. Nossa, pra nós. 20 anos de curso. O Gabriel meteu 50 frases dessa no roteiro outro dia. Não caiu. A gente é professor. Rapaz. Você para com isso. Aqui a gente não confia em ninguém, irmão. Não vai cair nessa não. Como é que é o nome, Gabriel? É Mico? Mico? Ô, Gabriel. Como é que é o nome daquela festa que tem lá na Irlanda que o Fernandinho caiu? Como é que é? St. Patrick's? É um festival pagão. Como é que é? É um festival pagão de Halloween. Como é que era o nome? O Cut Day. Ele caiu? Caiu. O Cut Day. Eles tentaram fazer o Jan Jan cair, hein? Não, mas o Fernandinho, tudo bem. O cara com a cabeça cheia o dia inteiro. Muitas tarefas, né? Pô, tá fazendo coisa o dia inteiro. Imagina que tem alguém do lado falando, essa não me desce. Sabe? O cara não vai imaginar. Ah, não. É o dia inteiro. Essa não me desce. Esse ser humano, Zó, Zé. Essa não me desce. Porque se me desce... Você chegou barrigudinho hoje. Cheguei. O que aconteceu? Eu fui gravar o prefeitinho lá. Aliás, fui gravar o prefeitinho no Oscar Neymar, lá no museu. Cara, eu... Pelo amor de Deus. Tem um segurança, um senhor, o senhor que fica ali perto daqueles cones, né? A gente não ia comer o cone. Aquele cone de madeira, ele tem mais ou menos uns... Ah, mas... Uns cinco metros. O prefeito gosta de comer. Você vai falar prefeito? O cara ficou olhando pra gente como se esses caras vivessem fazer alguma coisa. Porra, crachada, jovem pano. O cara fazendo... Ele ficou cuidando do cone? Não, cuidando da gente. E ele ficava atrás, olhando. Eu falava... Tudo bem, senhor? Como é que tu já tá? Tô gravando aqui. Aí o cara ia voltar. Eu ia voltar. Cara, o cara ficou tipo... Parece que se fosse um marginal. Cara, nós não somos marginais. Mas você não meteu o carteirá, você não fez o prefeitinho pra ele? Eu quase meti o prefeitinho, mas eu falei... Cara, pelo amor de Deus. Mas o prefeito, você não quis comer o cone, prefeito? Eu ia comer aquele rapaz inteiro, se ele copiasse. Ia rechear ele no cone. E comer na porrada também, vagabundo. Por isso o medo dele. Então ficou enxuriçando vocês na gravação. O cara era chato pra caramba, ficava ali em cima. Pô, pelo amor de Deus, não vai roubar o Oscar Niemeyer. Até porque ele nem tá aqui pra se defender. Mas, enfim... E era bom de soco, hein? O Oscar Niemeyer. Nossa senhora, o bicho bom do pará. É mesmo? Era bom. Era um bocicero. Tinha a mão na cara de geral. Bom, fica aí a nossa homenagem. Fica aí registrado a indignação. Acho que dá pra cuidar de longe, como se não tivesse... Tipo, tô cuidando, mas não tô cuidando. Dá pra ser mais camarada. Dá pra ser mais... A vida já tá tão pesada, né? É, ninguém é marginal, assim. Talvez tenha cara de marginal. Olha, já já a gente vai falar dos prêmios aqui no Boa. De novo, de novo, nós teremos uma trinca de prêmios aqui no programa. Já já vamos revelar qual é a tarefinha que você deve fazer. Já já também tem um papo bacana. Vamos falar sobre, entre outras coisas, crise energética, soluções inteligentes. É. Já já tem Fábio Moro aqui no Aravanha, rapaziada. Fábio Moro, sim. Será que é a Fábio? Vamos perguntar pra ele depois. Ah, fez campanha pra mim. Fez? Pra Senado, né? No começo, ele tava trabalhando com o Paulo Martins. O Paulo Martins, trabalhando no Jovem Pan, e nós sabemos que a Jovem Pan, tendenciosamente, apoiou o Paulo Martins. Ah. Mas já o Fábio Moro, não. O Jovem Pan e a Família, nós vamos dar uma total garantia que nós teremos o senador. Tá bom. Tá bom. Então. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas é importante ver o processo... Eu não entendo pra você, Moro. Porque a gente não entende que você faz a família. Mas o pacote anticrime, o pacote de profissão, pode que é bom para o governo. Se falar isso, não pode se dar. Tá bom, então, Moro. Vai. Se deixar, ele vai longe, hein? Manchetezinha. Manchetezinha do pandemônio de hoje. Uma notícia. Eloísa Pericê disse que fez sexo cem dias seguidos. Com a mesma pessoa, duvido. Será que foi? Já vi isso também, já. Pode ser. Já, já, a gente vai destrinchar isso aí aqui no Gora. Boa da Pan. Estamos lá. Boa da Pan. Diversão garantida no seu fim de tarde. Diversão garantida no seu fim de tarde. E aí Tchau. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Por enquanto, vai lá, 3501-139, vamos fazer que nem ontem, a pessoa escolhe. Isso, a pessoa escolhe. Ah, são vários de novo, mas essa rádio está muito presente. Então, a gente tem um par de ingressos, mais um combo aventura lá do Parque Vila Velha. Ah, olha aí. Aquela feijoada pra duas pessoas do Santa Marta Bar. E ainda aquela festaça, que só vai ter gente rica e bonita lá. Ah, então não vamos. Vai ter gente rica, bonita e você que vai ganhar o ingresso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Green Valley é um local, é um clube de música eletrônica sensacional lá em Camboriú. E vai ter uma festança lá nesse sabadão com o Eric Prydes. Já, já a gente vai tocar a música do Eric Prydes aqui. Ah, ele tem músicas, né? É, as músicas são interessantes. Ele tem uma versão da música do Steve Winwood, Valerie, Call on Me, sensacional. Fez o maior sucesso em todo o mundo. É verdade. Então, se você está afim, 3-5-0-1, 103-9. Escolha o prêmio que você quer hoje aqui no Boa da Pan. É isso? É isso mesmo. Vamos lá, pão demônio no ar, as notícias dessa quarta-feira que mexeram com o mundo. Bem, amigos, falamos ao vivo, em definitiva, ágil, a coração, é muita emoção. O Brasil empata, jogo difícil, habitat totalmente denunciado para os espanhóis. Foi nada aquele espelho de lá, hein? Foi nada, dois pênaltis, absurdo. Absurdo. Eu estava lá com o Desirena, que bancada. A hora do gol do Paquetá, o da Ney, sentado aqui, bancada, é o Paquetá. Olha o gol, gol! E a Desiree veio do lado, me abraçou, me beijou. Beijo, amor, beijo, Desiree, que está lá em Londrina. Não, está comigo lá na Espanha. É, está comigo na Espanha. Como é que ela vai estar em Londrina? É, como é que ela vai estar em Londrina? Você está tomando muito vinho, Gavi. E estou também no ProLibre também. Tomando ProLibre também que estou bem. Enfim, olha só as notícias que foram destaques no Brasil e no mundo. Que povo doido é esse? Com medo de catástrofes, os americanos estocam refeições com validade de até 30 anos. É, o norte-americano é um povo muito assustado. Mas tem que estocar mesmo. Vamos lá. Você já fala, presidente. Ah, tá. As chamadas comidas de emergência já fazem parte da vida dos norte-americanos há décadas. É comum que as pessoas estoquem água e alimentos para casos de desastres naturais e outras catástrofes em que precisam ficar isolados por um longo período. Tipo cair pra sair de mim? É. Mas agora o conceito viralizou, virou trend nas redes sociais com o nome de Comidas do Fim do Mundo. Nos vídeos mais populares, tiktokers, olha a notícia que a gente está dando aqui, mostram como são as refeições e experimentam os pratos, reagindo ao sabor e textura dos alimentos. Ou seja, quando precisar não vai ter, né? Porque estava gravando tiktok. Os alimentos geralmente são em pó e vendidos dentro de baldes, que supostamente duram mais de 30 anos, sem alteração no sabor ou na qualidade. O balde, o balde de... É, o balde, a comida vai estar nojo, nojo. Carne e porco no balde. Os produtos são vendidos pela internet, mas também são fáceis de encontrar em prateleiras de supermercados americanos. São vendidos normalmente na sessão de camping, com preços chegando até os 100 dólares, cerca de 500 milhões de reais, dependendo da quantidade de refeições em cada balde. Balde de chumbo, né? O que você come e usa o balde de banheiro depois. É. Né, dependendo... Daniel Mastral postou alguns mercados no Brasil fazendo isso já. Ah, é? É, ele falou assim... E ele provavelmente estava dizendo que o mundo ia acabar. Pessoal, vocês não estão achando engraçado, né? Porque veja... O limite é bravo, né? Ele fica... Sim. Porque veja, pessoal, são aqui no Brasil. Eu tenho boca. Aqui no Brasil, são coisas que estão acontecendo no Brasil e vocês... Vejam aí, pessoal, né? Essa reportagem. Essa é a primavera. É, o Daniel Mastral. Cara, vocês... Beijo, abraço, Daniel Mastral. Vocês acham que... Que tipo de catástrofe, Léo, você acha que vai acontecer o que eles estão esperando? Nos Estados Unidos? Um apocalipse zumbi. Talvez. Ah, eles gostam. Olha, a forma que eu acho que seria mais interessante acabar o mundo é um apocalipse zumbi. Mas, infelizmente, a gente vai torrar antes que isso aconteça. Quanto tempo você acha que você duraria, Janjana, um apocalipse zumbi? Ah, pouco, né, cara? Pouco, né? Mas aí, se tem morda, você vira zumbi? É isso. Isso. Ah, eu já ia levando o braço. Morda, 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 morda. É morda. Você ia estar bem lá em Campo Largo. Você ia ter mais chance de escapar. Ah, certeza. Você ia estar longe dos grandes centros comerciais. Depois eu vou filmar o meu bunker lá. Aí, ó. Vou filmar. Mas o americano é meio paranoico mesmo com essas coisas. Totalmente paranoico, cara. Essas galera é biruta, né, bicho? Por isso que eles são tão malucos com arma. É. É um povo que tem porão em casa, né, cara? Sim. Casa americana tem muito porão, né? Porão. Os caras são muito preparados, né, para fugir de alguma coisa. Pois é. Sabe o que eu acho disso aí? É consciência pesada. Ah, sim. Entendeu? Eles acham a qualquer momento, vão me pegar, que o que nós já fizemos de cagada, meu. Não está no livro. Será que Hollywood tem um pouco de culpa também com aqueles filmes todos? Também. Os fantasiosos. Definde mundo. Mas é bom a gente entender isso. E essa é uma grande diferença do brasileiro. A gente sabe que se o mundo for acabar, ou a gente dá um jeito, a gente se ferra. Entendeu? A gente não está nessa. Eu acho que o brasileiro é safo. Ele vai se safar dessa. De algum jeito. Sim, é a velha história do brasileiro na Segunda Guerra Mundial, botando jornal no coturno, para não ter pé de trincheira. Entendeu? Porque daí estavam os caras todos com o pé congelando, gangrenando. E aí o brasileiro está de boa porque ele foi o jornal lá. Mas por que você botou jornal aí? Ah, porque assim, né? Frio. Sim. Entendeu? O brasileiro vai estar fazendo vídeo, ensinando o zumbi a falar e tirando o sapo. Aqui a gente dá um jeito. Zumbi a falar. Me come filmando o meu tiktok. É, muito bem. Tiktok. Muito bem. 5h25, vamos para a próxima, Gavião. Olha só, essa notícia já, né? Fizemos a chamada, uma chamada muito interessante. Sim. Eu confesso que eu também já passei por isso. Já. Eu e ela somos uma máquina. Heloísa Perissé diz que fez sexo 100 dias seguidos. Pois é, a atriz detalhou que adotou a prática por 100 dias seguidos. Abre aspas. Você já deve ter escutado as pessoas falarem a prática do sexo. O sexo é uma prática e você coloca isso na sua vida como uma ginástica. É igual o badmine. Escovar o dente. Se torna um hábito. Se torna um hábito. Tá bom. Se torna um hábito. Você vai naquele fim. Começou Heloísa durante uma participação no Surubão desta terça-feira. Surubão. Mas não foi de Noronha. É o programa apresentado por Giovanni Ubenk e Bruno Galhaço. A loira logo deu sequência e explicou que tudo começou com uma notícia. Uma vez a gente leu isso numa reportagem que propunha 100 dias de transa. Todos os dias. 100 dias seguidos. E a gente botou em prática. Ela apontou ainda a melhora da vida sexual do casal. É sensacional. Vira uma coisa na hora que você deita é como se seu corpo ligasse. De repente quando você olha para o seu parceiro virou uma coisa de um simples toque. Porque é uma prática. Como se você acionasse. Disse a atriz. Mentira. Mentira. Ninguém faz 100 dias de sexo. Existe isso, cara. Né? Não mais se você é casado. É, ela pode até fazer. Mas o cara, o marido dela, não ia fazer com ela nem a pau 100 dias seguidos. Ele não ia dar conta. Não ia ter desejo. Não ia ter tesão. Nada, nada. Não é possível que em 100 dias não teve que botar uma prateleira na parede hoje? Pois é. Não teve uma briguinha. Não teve uma porta entupida. Não teve uma briga. Não teve uma porta que saiu do trilho do armário. Virou um trabalho. O cara ia lá e batia o ponto. Botava o dedo pra bater ponto. Vamos lá. Tem que trabalhar. Terminava e falava. Isso vai pro banco de horas, né? Foi mais longo hoje. Hoje foram 7 minutos mais difíceis. Notícia fantasiosa. Também não existe. Isso é mentirado. É mentirado. Ao invés de CCLT, é CMT. Enfim. Vamos lá. Só tem aquela menina lá que a Elisa Sanches, eu botava fé. Essa eu boto fé. Sem dúvida. Sanches. É. Procure no Google. Vai virar juíza. Vai virar juíza. Juíza de futebol. A Elisa Sanches, eu boto fé aqui fora. Pra pertencer aí, não. Nossa. Vamos lá. Mais uma. Vamos lá. Olha só, como diz o Datena. Notícia, notícia urgente. Cauã Reimond surge com um novo visual e rosto lisinho. Choca fãs. Veja no vídeo acima. Não acredito que a gente vai noticiar que o Cauã Reimond fez a barba, bicho. Vamos lá. Vamos pra próxima? Vamos, vamos. Vamos eliminar? Vamos eliminar. Vamos ler isso aqui. Vamos lá. O tempo no rádio é caro. É. Então vamos pra próxima. Cauã Reimond. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, fez a barba o Cauã Reimond. Vou ler essa aqui, Lelinho. Vai lá. Vamos lá, então. Gabião, promoção. Promoção. Bueno Arnes acompanha essa semana. Eu sei que a gente vai abrir. Macarrão. Olha só, um pacote de macarrão. Macarrão Bueno Arnes também. Agora lançamento. Você compra um vinho do Paralelo 31, que é uma promoção que eu tô fazendo. Uma taça de vinho. Cristal. Taça de cristal. Você muda, muda uma chacoalhada nessa promoção. Porque é todo dia, é vinho e uma taça. Manda duas. Tá bom. Duas pro casal. Vamos fazer a soma, então, pra duas. Não. Fala o preço. Fala o preço. Vamos ver. Se não, eu tô... Duas taças. Dois, trezentos e vinte. Ah, aí tá bom. Tá bom. A taça é brinde, hein? A taça é brinde. Só o preço do vinho tá bom. E o macarrão vai de graça. Vai de graça. Macarrão Birila. Com a mão aberta hoje, hein? Macarrão Birila. Bom, vamos lá. Birila. Birila, vamos lá. Vamos fechar de uma vez. Vamos lá. E olha, eu não acho um pra vender. Um quarto dos celulares vendidos no Brasil é irregulares. Associação de fabricantes de eletrônicos. Bem-vindos. Segundo dados divulgados pela entidade na última terça-feira, a quantidade de aparelhos ilegais passou de 10% do mercado total de telefone... O que é que é o governo Bolsonaro? Calma. Calma, que depois você vai querer tempo e não vai ter. Ah, bom. É, do mercado total de telefone e celulares do Brasil em 2022. Então era 10% em 2022, saltou pra 25% no último trimestre de 2023. Fechando o ano com um total de 6,2 milhões. O estudo cita levantamento da empresa de pesquisa de mercado IDC. A ABNI estima que 90% do total de smartphones contrabandeados hoje no Brasil sejam vendidos via marketplaces, com valor 38% abaixo do praticado no mercado oficial. Manda link pra nós. 38% abaixo? É o final do governo Bolsonaro ali, que é esse ano de 2020. Ah, é? O final do governo Bolsonaro, a economia foi impactada por esse bando de vagabundos que vai no Paraguai buscar celular de lá pra vender aqui. Tá. Sabe? Mas por que que eles são vagabundos, por exemplo? São vagabundos porque eles estão acabando com a nossa economia. Não paga imposto, não gera imposto, sabe? O Brasil hoje que é um país que tem menos imposto no mundo. É mesmo? Nós estamos em 43º, um país que... Será? Será? Eu vou fazer igual o Iabe agora. Aham, aham. O país que menos imposto tem nesse mundo. Tá. Agora tem esses vagabundos que não querem pagar imposto, que não querem gerar emprego. Sabe? Porque quando você tá no Brasil, pra que que você pague imposto e gira emprego? Não, palavras muito duras, hein, presidente? Vagabundo, é quando é vagabundo. Você para com isso. Sacoleiro, vagabundo. Você para com isso, presidente. E é importante falar isso aqui, nessa rádio? Talvez, Leandro. Nem falar o assunto. Só de falar. Só de falar, você já tá ganhando, né? Eu tô na Jovem Pan. Sabe? Eu tô na Jovem Pan. Chupa. Só isso. Só falar, eu tô na Jovem Pan e chupa. Pra mim já tá ligado. Tá bom, presidente. Tá bom, já foi. Só o seu tempo. A gente parou. A gente extrafola, não adianta, né? A gente dá a chance pra ele. A gente extrafola. Eu vou pontuar que vocês me olharam com medo por eu ter puxado a promoção do Gabriel Bueno. É, que ia chamar um break já e foi, né? Mas são 5h31, deu tempo. Não, vamos pro break, já já tem conversa com o Fabiano, não vai, não vai. Agora, evidências, Luísa Lácio. A hora boa do seu rádio, volta já. Boa da Pan. Continue com a gente no youtube.com barra Jovem Pan Grupo Rick. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí eu tava lá Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse final de semana Legenda Adriana Zanotto 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 Daqueles que Legenda Adriana Zanotto 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 E a promoção Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto